Como você mesmo tem notado, eu criei uma série de vídeos para ajudar você no seu relacionamento. Eu só peço que você curta meus vídeos, comente, compartilhe e não se esqueça de me seguir e deixar o seu joinha para a gente. Tratar bem um parceiro de casamento envolve respeito, comunicação, uma comunicação aberta, empatia e apoio mútuo. Aqui eu vou deixar algumas diretrizes que podem ajudar a fortalecer o seu relacionamento. Preste bastante atenção. Valorize as opiniões, sentimentos e limites do seu parceiro. Trate-o como gostaria de ser tratado, respeitando suas diferenças e individualidade. Mantenha uma comunicação clara e honesta. Evite guardar ressentimentos e sentimentos. Esteja disposto a ouvir o outro sem interromper ou julgar. Coloque-se no lugar do seu parceiro. Tente entender seus sentimentos e perspectivas. Isso ajuda a criar uma conexão emocional mais profunda. Seja o porto seguro do seu parceiro em momentos difíceis. Essa é uma chave. Demostre que ele pode contar com você. Seja em momentos de alegria ou momentos de tristeza. Reserve momentos para passar juntos. Seja para conversar, se divertir ou simplesmente relaxar. A rotina pode afastar as pessoas. Isso é um fato. Então, é importante investir no tempo a dois. Seja comprometido. Esteja disposto a crescer juntos e enfrentar os desafios de forma colaborativa. A base de um relacionamento saudável é a confiança. Evite mentiras. Comportamentos que podem prejudicá-los. Pequenos gestos de carinho, como abraços, beijos ou palavras gentis, como já disse no vídeo anterior, podem fortalecer o vínculo. Manter um casamento saudável exige dedicação, paciência, esforço de ambas as partes. Talvez, nós podemos crescer como casal, mas temos que nos colocar no lugar do outro. Como eu faria se eu estivesse no lugar do outro? Pense assim. Desse jeito, você vai ser muito mais abençoado no seu relacionamento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, deixe seu joinha para a gente. Espalhe esse vídeo para o máximo de amigos e pessoas que você tem. Um grande abraço. Até mais.